Bem, estou passando aqui para agradecer, isso é agradecimento, gente, desejar a vocês um feliz ano, que sem esse vírus, que a gente possa caminhar juntos. Eu fiz muitos amigos aqui no meu canal, que eu agradeço, tem pessoas aqui que eu boto uma coisinha, apanjo a dar um like, muito obrigada, eu quero agradecer a vocês todos por me seguir, por compartilhar um pouco da vida de vocês comigo e eu também compartilho um pouco da minha vida com vocês, tá? Feliz ano novo, tudo de bom, que esse ano comece assim, que seja o melhor ano para você e para mim, claro, tá? Feliz ano novo, obrigada, gratidão, essa é a palavra.